Música Dizem que sou louco Por pensar assim Se eu sou muito louco Por eu ser feliz Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Se eles são bonitos Sou Alain Delon Se eles são famosos Sou Napoleão Mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar que eu sou eu Se eles têm três carros Eu posso voar Se eles rezam muito Eu já estou no céu O mais louco é quem me diz E não é feliz Não é feliz Não é feliz Não é feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar Que Deus sou eu E... Música Sim, sou muito louco Não vou me curar Já não sou o único Já não sou o único Quem encontrou a paz Mas louco é quem me diz E não é feliz Eu sou feliz Eu sou feliz